Aí, 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 Franscola, de boas? De boa, e você? Cara, mais ou menos, cara. Cara, é pela primeira vez na minha vida eu tô realmente me incomodando com a minha calvície, cara. Mas não... Mas por que isso? Oi? O que aconteceu? Por que que tá assim agora? Não, mas não com a minha calvície em si, tá ligado? Eu ainda prefiro ser careca, tá ligado? Mas agora, tipo, quando eu deixo crescer só um pouquinho já dá pra ver onde tá as entradas da minha cabeça, tá ligado? Não sei como é, sei como é. Aí eu tenho que ficar sempre raspando pra não parecer que eu tenho 38 anos, tá ligado? É uma merda isso, cara. Aquelas cenas de Veloce Furioso. É, mano. E o foda, tá ligado? Que me deixa muito triste mesmo, mano. Que eu fui hoje... Tava resolvendo umas pendências mais sérias e burocráticas, né, cara? Aí o... O cara... Eu tava vendo... Envolvendo um lote aí que eu tenho, né? Aí o cara... Eu tinha que mandar uns documentos pra ele e ele não sabia mais ou menos a data em que eu nasci e eu não respondi ele no WhatsApp, né, mano? Aí eu mandei só tipo 0712. Aí eu não mandei pra ele o WhatsApp o ano, tá ligado? Ele meio que... Quando ele foi digitalizar o contrato lá, etc. Bom, bagulho burocrático. Ele foi digitalizar, ele botou ali um... Aí ele fez meio... Como é que se fala? É... Uma simulação, né? Aham. Ó, tá aí. Vai ser desse jeito aqui. Aí ele me mandou... Ele falou... Ó, eu mandei ali uma estimativa, né? Pela aparência da idade e tal. Aí o cara botou 87, mano. Aí eu fui fazer... Oi? Com 87, tu é de que ano? Tu tem quantos anos? Deixa eu fazer essa conta aí. 2022 menos 1987. Eu fiz essa conta, cara? 35 anos. Eu falei... Eu... Eu até perguntei pra ele e tal. Eu mandei um... Pra ele. Só não vou mostrar a mensagem porque... Porra. Aham. Aí eu fiquei muito, 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 muito triste. Aí hoje mesmo eu vou raspar a minha cabeça, vou fazer a barba, vou tirar toda a minha barba depois disso, porque eu realmente fiquei tristão, cara. Porque, cara, eu quero... Eu... Ainda mais que eu tô nesses... Nesses lances aí de... De ficar... Agora eu tô mexendo com imóveis, né? Aham. Aí eu quero... Eu quero me sentir, tipo... Ó lá, tem um jovem no meio aí e tal, mas só que os caras olham pra mim e falam Não, não é um jovem, não. 35 anos. É, já é um... Já tá, já... Já tem uma carreira gigantesca aí, cara. Cara, o pior é que, tipo assim, se fosse, sei lá, um... Cara, foi 10 anos a mais, cara. Não, mas, tipo, não é muita coisa. Foi? Mas não é muita coisa. 10 anos não é muita coisa, não, velho. Porra, é muita coisa, cara. Pra mim é muito coisa, velho. Tu acha que a aparência de uma pessoa muda, começa a mudar, tipo, drasticamente a partir de que idade? Mudar drasticamente? Sim, pra, tipo, tu se ofender com a comparação dessa. Porque pra mim, uma pessoa com 35 anos é um jovem ainda, velho. Não, sim, com certeza é um jovem ainda, tá ligado? Mas, cara, tu consegue olhar pra uma pessoa e dizer se ela tem 30 e poucos anos ou se tem 20 e poucos anos, cara. É, verdade, verdade. Porque as expressões dos olhos ficam mais pesadas, tá ligado? Começa a criar uns pés de galinha, as olheiras começam a fazer parte do teu corpo, tá ligado? Sim, sim. Começa a fazer parte da cor da tua pele. O puto começa a ficar com o rosto mais marcado, sabe? A tua barba... Até os 30 anos, mais ou menos, a pessoa ainda, tipo, dá pra parecer que tá na casa dos 20, tá ligado? Uhum, sim. E isso o cara se cuidar muito bem, né, mano? Sim, sim, verdade.